Fala galera, aqui é o Galen! Fala galera! Esse é o Roller Sky! É o jogo da Turbo Chili... PTY? É, Turbo Chili, só Turbo Chili. Só Turbo Chili tá bom, Turbo Chili tá bom. Não. É o seguinte, galera! Qual que é a boa? Primeiramente, um salve pro Penguin TV e pro Edgar Leonardo. Os caras, gente boa, mandaram um comentário muito legal pra gente aí. Muito obrigado. Ficamos feliz. A gente fica muito feliz com esses tipos de comentário aí. E... Esse jogo do demônio é do caralho. É do demônio. É, e é foda, galera. Enquanto vocês estão assistindo, já vão baixando aqui, vocês não vão se arrepender. Olha quem que fez... E vão dando like! Se ligou? Exatamente, já dei like aí. Se ligou? Por favor, galera. Por favor. Ajuda muito a gente. Qual que é a pira desse jogo? Deixa eu começar. Só me diga um negócio, quem que fez 100% aqui? Não sei. Quem que fez 100% na primeira fase? Não sei, velho. Eu, porra. Ó, fui eu. Quem mais teria feito? Quem fez 33 na segunda? Ó, e daí tem várias fases. Quem fez 33 na segunda? Eu. Que porra, joguei pouco. Ah, tá boa. Cara, qual fase você quer jogar? Só me diga isso. Você quer ir na segunda? Você não ganha na primeira? Pra você ver a dificuldade. Ah, que saco. Joga aí. Joga aí primeiro uma vez. Eu não vou te mostrar. O que que tem que fazer nessa porra? Eu não vou te mostrar. Eu quero muito escrueto, né? Calma aí, calma aí. Ó. Você tem que ir arrastando assim, tá ligado? Não, não, não. Arrasta, arrasta. Você pode ficar com o dedo na tela. Você não precisa ir... Ah, você tem que... Fica com o dedo na tela o tempo inteiro. Tá ligado? Ó. Perdeu. Eu quase ganhei aqui, velho. Mais um por cento você fez. Ah, não, velho. Faz a longa pra caralho. Ah, caralho. De novo, no mesmo lugar. Mas você tá ligado o que tá acontecendo? Pô, a gente só tem sete bolas, cara. Se a gente perder sete vezes, vai acabar o vídeo. Na verdade, não. Dá pra dar um. É que o pariu, hein? Caralho. Vai dar. Cara, eu não tô entendendo. Ah, é que eu tive que jogar... Sinceramente, eu acho que eu joguei umas trinta vezes antes pra chegar no cem por cento, tá ligado? Não, mas calma aí. Você tinha chegado em quanto? Trinta não, mentira. Porque só tinha dezoito bolas, acho. Eu joguei, então, tipo, umas quinze vezes. Isso aqui. Pra chegar no cem por cento. E o foda é que, assim, você tem que ir jogando e aprendendo a... Puta que o pariu, cara. De novo no mesmo lugar. Quem é que eu jogo pra te mostrar? Não, calma aí, velho. Eu tô pegando amanhã. Deixa eu jogar pra te mostrar isso. Não, eu tô pegando amanhã. Mostrar quem é o foda, é. É que você... Daqui, daqui essa merda. Daqui essa merda é muito ruim. Essa é a tua tela de celular, cara. É, a tela. Aham. Ah, tu falando sério? Você usa essa porra dessa capa aí peluda? Relaxa. Relaxa. Pô, teu dedo é encebado, tá ligado? Cara, você tem que relaxar. Tem que relaxar, você tem que relaxar. Tô dedo encebado. É, sem foder. Qual o que é, né? O dedo encebado. Agora vai ficando uma loucura foda, cara. É? Cara, o áudio desse jogo é sensacional. Quando você deu nota pro áudio? Cara, não vou dar nota pra esse jogo, né? Mas eu daria, cara, eu daria uns 9,5 de áudio. 9,6? 9,5. Cara, eu daria uns 9,6, velho. 9,6. É sensacional, cara. Olha isso. Olha que coisa impressionante esse jogo. Cara, fiquei tonto agora, velho. Esse jogo é impressionante, cara. Eu já tô com uma úlcera aqui, velho. Olha, olha. Olha que loucura. Olha que loucura. Ah, cara. Boa. Quase perdi. Ô, louco. O cara é frenético. Quem é o profissional dessa porra aqui? Quanto tempo você ficou cagando jogando essa porra? Não, eu joguei deitado, cara. Eu, inclusive, sentei porque amorteceu meu braço e eu não tava conseguindo passar a fase, tá ligado? E daí eu tinha que passar, né? Porque, porra... Tá com o pariu! Tava 96%. Ah, que peninha. Tá, você já sacou a primeira fase inteira, né? Deixa eu jogar a segunda daqui. Quem é o bom dessa porra aqui? Deixa eu jogar a segunda daqui. Cara, só tem mais duas bolas. Não, eu quero jogar a terceira. Eu quero jogar a terceira. Será que eu pariu? Não, joga a segunda e tenta me passar. O que você tá fazendo? Não sei, cara. Não é assim que joga. Fica com o dedo na porra da tela, caralho. É igual a outra. Fica reto, fica reto. Só reto, só reto. Confia. Não, não, ali... Não, não, porra. Rapaz inteira a porra. Era no começo, caralho. Gama aí, gama aí. Não, a gente vai assistir propaganda, porra. Ai que merda. Vamos pular essa porra. Ganhei 10 bolas pra você aqui, rapaz. 10 bolas assistindo uma propaganda, vai lá. Cara, tipo, dá pra você pagar, tá ligado? É, essa parte. Aí não, mas... Aí já mudou o esquema, tá ligado? Aham. Ali era reto. Ah, cara, aí ficou zica, né? Ficou difícil, né? Deixa eu ir pra outra fase aqui. Não, vai, vai na terceira. Vamos ver a música da terceira. Vai ver, vamos ver qual é. Pô, cadê? Mesmo música, né? O cara tá interessado na música. Claro, porra. Foda esse jogo. Ih... Ah, cara, essa tua tela aqui é muito ruim, velho. Vai se fuder, pô. Pô, sério, velho. Por que que você joga tanto assim? Vai com calma na parada. Você tá jogando a bola puta que pariu, pô. Ah, eu falei, agora fui com calma. Quer que eu jogue? Eu vou te mostrar quem que manda nessa porra. Calma aí, cara. Tu já jogou esse daqui? Não, nunca joguei. Joguei, joguei, joguei. Você tá num passe de 2%, pô. É que... Travou ali. Eu sou um ca... Ó, aí, ó. Relaxa. 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 Ai, ai. Ih, eu tinha que ir pra direita. Tinha que ir pra direita ali. É foda, tipo, você vai aprendendo a fase, tá ligado? A língua... Puta aqui, é foda, hein? A língua eu chicote. Ah, se fodeu, pô. É... Ai, ó. Eu pariu. Três por cento. Que merda, cara. Passei três por cento. Puta, vai acabar nossas bolas de novo, cara. Ih, cara. Que bosta. Ai, que imbecil, velho. Ah, cara, que merda. Porque demora... Dois minutos pra recarregar o bagulho. E trinta segundos pra assistir a propaganda. E eu acho que você ganha... Uma... Cara, só baixa as dez bolas. Vou jogar com as dez e vamos. Meu Deus, tem que pagar, velho. É, eu queria pagar, né? Você vai pagar? Não, não vou pagar. Agora eu não vou, mas... Depois... Seguinte, baixa as dez. Ah, de novo. Quer dez, vai, vai, vai. Tá, peraí. Já voltamos, galera. Vai lá. Vou jogar mais duas, hein? Tá um por cento. Vamos lá. Tá meio complicado o negócio aí. Os caras, rapaz, é tenso, hein? Ah? É pra direita, porra. Você viu eu falando e viu eu jogando que era pra direita. Você não passou depois? Direita, esquerda... Ah, é... Quase passou. Cheguei mais que você, hein? Um metro, mas... Então... Direita, esquerda... Ih... Vou jogar mais uma aqui, ó. Depois você vai finalizando. Uau. Caralho. É... Vai finalizando, vai finalizando. Esse jogo, sinceramente, tipo, pra vocês se divertir de verdade, você tem que comprar o ilimitado, né? Porque senão é meio... E acho que é bom... Olha, passou quatro por cento. E acho que é bom dar uma olhada depois ali, quanto custa só, tá ligado? Pra deixar alimentado, porque se for muito caro é meio complicado, né? Aham. Mas é um jogo que... Cara, eu recomendo pra caralho. E ele é muito difícil, cara. Muito difícil. Você tem que ir jogando e decorando cada ponto da fase, tá ligado? Pô, se eu não tô conseguindo passar, velho. Você tem que, tipo, ir muito longe, tá ligado? Aham. E dá uma olhada quanto custa aí. Sem gastar. Gasta as bolas antes, pô. Ah, tem mais como só. Joga aí, joga nessa aí. Joga nessa última. Só tem uma bola, velho. Sim, mas vai perder em um segundo e... Cara, mas é isso, veja aí. O jogo é isso, galera. Vamos ver só quanto custa. Vai. Aperta limit. Eu tô fazendo isso, porra. Você acalme. Você não tá com a minha conta ainda, não, né? Não, eu tô já na minha. Dois dólares? Dois dólares. É, só... Dois dólares, galera. Só setecentos reais, acho. Já, já, tá. Cada dia que passa, é um risco. Ai, meu Deus. Tá valendo quatro reais o dólar, então oito pila, né? É. Por enquanto. Oito pila. Vale a pena, galera. Eu acho que vale a pena. Galera, tá ligado? E... Fica a dica, né? Fica a dica. Eu curti pra caralho. Deixem aí, se vocês conseguiram passar da nossa... Chegar a 100% da primeira fase, eu passar da gente em alguma das outras. E... Pra gente, eu não falo pra você. Que porra? Eu não passei nenhuma. Não, beleza, velho. A terceira... A terceira fase, você fez... Eu fiz três. 10% igual eu. Verdade. E fica a dica, galera. Links para o download na descrição aí. Grátis para o Android OS. Deixa o comentário que vocês acharam de vídeo de jogo. Inscreva-se no nosso canal. Deixa o joinha. A favorita e o vídeo com o próximo vídeo. Que sejam bem. Até a próxima, né? Falou! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!